Hoje é o dia em que nós embarcamos em uma grande aventura, isso mesmo, nós. Esse é o Celso Lamonnier, jornalista e publicitário, e talvez um dos caras mais inteligentes que eu conheço. E esse é o Lucas, também é jornalista, eu não sei muito sobre ele, mas a gente descobre nessa viagem. E o nosso destino é Buenos Aires, na Argentina, e eu espero conseguir compartilhar com você pelo menos um pouquinho dessa aventura nos próximos vídeos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Tchau.